Chora, chora, peru, chora, se a sua colombina foi embora Samba, a mulata é a tal, é a tal, salve a loirinha Os olhos claros de Cristo, alô, Pedro, eu quero ver balançar É no balanço que a mangueira vai passar É no balanço, é balanço, eu quero ver balançar É no balanço que a mangueira vai passar Galera, todo mundo com a mãozinha pra cima, que a TV tá gravando E agora, põe a mão pra cima, rápido aí, rápido, rápido, rápido E agora, põe a mão pra cima, rápido, 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 rápido A loirinha vai passar Faltar, rápido, 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 rápido Faltar arations много��ado E a sua bolestina e a sua bolestina Será que você mor obedece a chamar Quando a militava Aline fez o lado do trono E a sua bolestina e fechada E o velho madilar, então a solace a chamar Vou olhar o barcimento do mal E a sua bolestina e a sua bolestina Música Olá, eu sou a Vera Lúcia da TV Itaipuasueb Estamos aqui na rua 123 com 36 em Itaipuasul E nós vamos falar aqui com o Rafael Carvalho Que ela é da diretoria do bloco vagabundo de Itaipuasul Que está aqui comemorando o terceiro dia de carnaval E aí, Rafael? Com toda essa chuva, chegou a expectativa? Olha, eu digo pra você que eu fiquei assustada no início por causa do tempo Mas graças a Deus o Papai do Céu ajudou O Papai do Céu está ajudando Ontem não ajudou muito, mas hoje, graças a Deus Está aí o nosso bloco, está saindo tudo direitinho E a chuva não vai vir agora, por favor Já teve coroação da princesa? A sua rainha, né? É, no caso teve a coroação da rainha A princesa não pôde estar aqui, mas hoje ela já está aí Ela já veio, entendeu? A gente teve um probleminha assim de família Achei que ela não pudesse vir, mas graças a Deus ela compareceu Mas teve sim a coroação da nossa rainha Anis Bano Entendeu? Que está ali lindíssima Lindíssima sambando, horrores, terrores e computadores Até quando vai essa festa maravilhosa? Então, a festa acaba amanhã Amanhã é o último dia de festa, terça-feira de carnaval A gente encerra na terça-feira de carnaval Amanhã tem show, entendeu? Com o grupo Tô Querendo, entendeu? A partir das 9 horas da noite aqui no palco Entendeu? Acabou Aí a gente encerra o carnaval E ainda está nas vendas dos abadais? Estamos sim Quem quiser chegar aí e comprar hoje ainda Para pelo menos guardar de recordação Estamos aí, entendeu? É 15 reais sem a cerveja 35 com a cerveja Mas a cerveja só é válida até hoje Então, só 15 reais sem a cerveja Tá bom, parabéns Aqui está cheio demais, está lotado, né? Terceiro dia de carnaval Bloco Vagabundo de Itaipuassu Aqui Vera Lúcia da TV Itaipuassu Imagem de Beto Vídeo Música Música Música